A reivindicação veio no interior do município. A rua Itabira, neste ponto, no cruzamento da Goianazes, ela acaba virando mão única, atrapalhando a escoação da safra e principalmente o transportador do interior do município. A polêmica são duas quadras, deste ponto até a Avenida Tupi. E a reivindicação veio através do vereador Laurindo César, desde o ano passado, de 2005. E até agora, o município não tomou nenhuma atitude. Olha, no dia 10 de maio de 2006, está registrado no Jornal de Aros do Oeste que eu, com o apoio do plenário da Câmara, reivindicamos a volta da mão dupla da rua Itabira até a Avenida Tupi. Nós estamos reivindicando somente aquelas duas quadras, da rua Goianazes até a Avenida Tupi, porque é um transtorno muito grande para os caminhoneiros que vêm do interior, com caminhões carregados, que isso é riqueza para o nosso município. E chegando na esquina, eles têm que subir, uma subida bastante acentuada, ou descer, fazendo mais duas a três esquinas, e com rotatória ainda, que muito dificulta o movimento do caminhão, e além disso, atrapalha o trânsito na Avenida. Então, se for aberta com mão dupla até a Avenida, o caminhoneiro tem opção, ou sobe pela Tocantins, ou chega até a Avenida, e dobra à direita, não incomodando ninguém. A desorientação dos condutores em relação à mudança acaba criando uma situação de risco, como neste caso, que o condutor seguiu na contramão até a Avenida Tupi. Além da mudança, o que revolta os condutores de caminhões é que a única opção para fugir do centro é a rua Goianazes, onde, no topo, é obrigatório a parada. Aqui para e lá em cima também? Para nos dois lugares. E para no topo. O caminhão carregado? Fica difícil de arrancar. Teria que se mudar, voltar como era. Não, poderia ser até, pode ser assim, mas só que lá em cima tem que ser o preferencial lá em cima, que a gente sobe, que sobe que seja preferencial, para não parar no trecho. Daí quem para, quem para os outros lá no prêmio. Não aquele que dá na subida. Caminhão carregado, parar na subida? É pesado para sair. Neste período de safra, a rua Itabira é uma das principais vias de acesso do interior do município. E o vereador vem sendo cobrado para evitar manifestações dos produtores. A safra está em pleno andamento. Graças a Deus, uma safra boa, que gera muita expectativa. E nós, como andamos muito pelo interior, os agricultores, os caminhoneiros estão nos cobrando para tomarmos uma convidência, porque até há comentários deles fazerem um manifesto trancando a rua. Mas nós não queremos isso, queremos diálogo e queremos a compreensão por parte do Executivo Municipal. Que é uma decisão, é uma decisão política. Não é decisão técnica, porque é só o prefeito dizer, vamos abrir sentido duplo até a avenida, não tem problema. Os agricultores estão contentes e tudo se normaliza.